Música Boas pessoal, são o Sir Casas e estamos aqui da volta para mais um vídeo de Minecraft à série 2 É verdade pessoal, a série 2, sexto episódio, é verdade, não é o Mano, vocês já sabiam, tu sabias? Ele não sabia, eu sabia, tu sabias, ele sabia, não, eu não sabia, porque eu não sabia, ele sabia, desculpem Bem pessoal, estamos então aqui para o sexto episódio, sexto episódio e nós agora, já, caraças, aquele castelo parece um castelo flutuante Tipo, ao contrário, tipo, ganda cenário meu, tipo, nós estamos ao contrário pessoal, mas eu já descobri, vocês me disseram nos comentários E obrigado mesmo a quem comentou e quem me ajudou, vocês me disseram que se eu colocasse água, que eu estava a ser burro e etc E por acaso estava a ser mesmo burro Se eu colocar a água, eu estava a tentar subir, tipo, a clicar no Space para poder subir, entre aspas, pela água Porque pronto, estou na gravidade, não é, tinha que estar a subir, mas não Esta é a parte, entre aspas, bugada deste modo, que consiste no seguinte Se eu me deixar levar pela água, olhem só, eu estou a cair mesmo Então acaba por ser, funcionar praticamente da mesma forma, olhem só, já estou a cair, já estou na boa, já estou no mundo normal E agora é só, we are the champions, we are the champions Desculpem Bem, vamos lá então até a nossa casinha, que já está a ficar de note, já está a ficar de note, não é Vamos lá então desligar aqui para vocês verem E a partir de agora nós já podemos utilizar as nossas coisas de ferro Ferramentas de ferro, coisinhas de ferro, armadura de ferro Pastéis de ferro, pão de ferro Fazer tudo o que for de ferro, nós agora já podemos utilizar Nós agora já podemos utilizar tudo o que for de ferro, pessoal Então já está mais tranquilo Vamos lá então guardar aqui algumas coisas Olha, temos muita coisa para fazer pão E nós temos estes blocos aqui, Outer Star Core É sério, estes blocos vão ser muito fixos, meu Para nós depois podermos ter um Multicore Ok, vamos lá então fazer aqui algum pão Bora lá, fazer aqui algum pão, que nós vamos utilizar deste pão Assim, exatamente Ok, e vou guardar estes 18 wheat Que provavelmente, futuramente, possam vir a ser necessários E nós já temos Nether Rack e Nether Ward Até parece que nós já fomos ao Nether, mas nós não fomos ao Nether Nós simplesmente estivemos aqui na boa E acabamos por já encontrar alguma coisa Ok, vamos lá ver então estas calças que nós encontramos Encontramos 4 calças Vamos ver quais delas são as melhores Ok, temos esta Que é a Surplus Pantaloons of Warding Tem Fire Protection 1 Tem Breaking 2 Ok, temos estas Surplus Pantaloons of Defense Tem Protection 2 Um Breaking 1 Estas são fixas Depois temos estas Surplus Pantaloons Pantaloons Caraças of Defense É a mesma coisa Um Breaking 2 Um Breaking 1 Protection 2 E temos estas Surplus Pantaloons of Warding Fire Protection 1 Um Breaking 1 É a mesma coisa do que esta Só que de outra cor De outra cor E este tem um Breaking 2 Em vez de um Breaking 1 Como este Mas nós vamos utilizar esta pessoal Surplus Pantaloons of Defense Além de termos duas Uma amarela e uma cinzenta Nós temos Protection 1 Protection 2 aliás E Um Breaking 1 Que acaba por ser bastante bom Para nós Vamos lá então colocar aqui As nossas calcinhas Olhem só que bonitos É que nós estamos a ficar Oh mano Oh já tenho umas calças Oh mano Já tenho Olá 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 Não tenho cérebro Olá Olá Bem vamos lá então comer aqui Um pãozinho Um pãozinho que nós já temos aqui Para comer Está boa E aquilo que nós vamos fazer agora pessoal É nós vamos lá Ao diamante Vamos lá ao castelo Para pegar naquele bloco de diamante Que nós deixamos lá E depois vamos ao mundo também Que já exploramos E vamos tirar de lá Os blocos de diamante Porque nós já temos muito Mas muito diamante E depois vamos Um bocadinho mais além Para aquele lado Para nós explorarmos um pouco mais Essa parte E ficarmos a saber O que mais é que nós podemos ter por lá Se encontramos já alguma terra Onde nós possamos fazer Alguma casa mesmo Ou se há alguma outra dungeon absurda Como há nestas E eu já estou farto de dizer absurdo meu Pelo amor de Deus Caraças meu A sério Eu tenho de dar uma pancada na cara Para ver se acordo para a vida E deixo de dizer absurdo Ok Vamos lá então colocar estes blocos Porque eu vou pegar neste touro Como é óbvio Não vou deixar este touro aqui Este touro também é precioso É precioso Ok Por que que eu estou Caraças meu Bloco de madeira Exatamente Ok Vamos lá então pegar aqui Este também E pega neste também E pega aqui Pera não Eu preciso fazer aqui uma plataforma Eu preciso fazer aqui uma plataforma Manel Pera aí Assim e assim Ok pronto Assim já está melhor Já está melhor Ok Pega aqui no ouro Pega aqui no ouro Pega aqui no ouro Só agora é que eu estou a começar A minar alguma coisa E nem sequer é minar mesmo Pessoal Eu estou a pegar Naquilo que há numa dungeon Hã? Mesmo fixe Ah! Não! 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 Pera aí Pera aí Tira esta água Ok pronto Já está tirada Está tudo em ordem Agora sim Olha Pega aqui um Pega aqui outro Pega aqui outro Pega aqui mais outro Tira esta bosta daqui Esta slab Ok Pronto Sendo assim está bom Pronto Já que não querem Que eu comparta nada Vamos lá partir Estes últimos dois Ah! Só nos ficou um lá em cima Caraças Vamos partir então aqui O bloco de diamante Já de uma vez E já temos diamante Ah! Ah! Meu Deus! Era para isso mesmo Que nos queriam lixar Mas nós conseguimos Vocês não me lixaram Eu consegui tirar O bloco de diamante E vocês não me lixaram Vocês são imbecis E são burros E estupidos Lalalalalala Desculpem Não está Vamos lá então tirar aqui Mais um bloquinho Está bonito Já temos então Os blocos de diamante E agora vamos lá Tira Olá Vamos lá então Para o mundo Pessoal Nós agora vamos Para aquele mundo Que vai demorar Quatro anos e meio Com duas décimas De dia Que eu não sei O que é que isso significa Mas pronto Vai demorar isso tudo A nós chegarmos lá acima Portanto eu vou fazer aqui Só um pequeno corte Até chegar quase lá em cima E já volto Até já Bem pessoal Já estamos então aqui Quase a chegar E há uma pergunta Que eu tenho Que eu gostaria de vos fazer Desde sempre Que eu jogo Minecraft Eu gostaria Eu tenho uma pergunta Para fazer E algo que me deixa intrigado Como é que alguém Consegue nadar E subir uma cascata Ainda mais deste tamanho Como é que se sobe Uma cascata Na vida real Tinha mesmo que ser Um Minecraft Mas pronto Vamos lá então Procurar aqui o sítio Por onde nós entramos Que é para ir buscar Os diamantes Temos mais blocos De coisas lá De minérios Todos doidos Mas o que nos interessa É mesmo Os blocos de diamantes Pelo menos por enquanto Aliás Por enquanto nada Vamos lá pegar os blocos Mesmo todos Acaba por ser bastante bom Olha temos esmeraldas Temos aqui esmeraldinas Espera aí Ah caraças Meu Deus do céu Não sei Onde é que era? Estava aqui Isto vai virar para onde? Oh caraças Espera aí Salta Peguei Peguei nela Peguei nela Boa 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 Precisamos dos blocos de diamantes Agora Vamos lá então pegar aqui Nos blocos de diamantes Anda para aqui Manel Anda para aqui Oh caraças Ah Meu Deus do céu Para onde é que eu vim parar Para onde é que eu vim parar Onde é que é? Está ali o bloco de diamantes Ok Espera aí Vamos lá então para ali Meu Deus Meu Deus a sério Caraças Para Pronto Pronto Já está Vamos lá Pega aqui no bloco de diamante Não O bloco de diamante caiu Como é que eu vou pegar aquele bloco de diamante agora? Como é que eu pego naquele Espera Ok Peguei no bloco de diamante Peguei no bloco de diamante E peguei na Caraças meu Isto é muito bugado Isto parece que está tudo bugado Espera aí Vamos lá então pegar neste também E agora Ai caraças Caraças Onde é que eu fui? Espera É para ali Para ali Não Para quieto Espera É que isto tem um impulso tão grande que Por causa dos blocos que eu tirei Eu já não me consigo suster ali Espera aí Vamos lá então ficar aqui em cima Opa Opa foi quase Foi quase Opa Boa Boa Onde é que está o bloco? O bloco está onde? Onde é que está o bloco? Eu tenho que saber onde é que está o bloco Eu partiu já Eu não sei onde é que ele está Já estou com Ah Já o peguei Estou com 3 blocos Ok Perfeito meu Ainda bem que já pegamos no bloco Ainda bem mesmo carassa Já estou com 3 blocos de diamante pessoal Isto significa que nós temos 27 diamantes Yeah Vamos lá então pegar aqui um bocadinho Filho da mãe de lápis lazuli Pega aqui Pega nisto Vamos lá saltar Yeah Meu Deus Não peguei nele Não peguei nada de lápis lazuli Pega 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 Peguei em tudo Peguei em tudo Peguei em 11 só Espera aí Ainda está mais lápis lazuli para ali para baixo Acho eu Não Ah eu nem sei Eu já não sei nada daqui de dentro Eu já estou completamente perdido Já estou Já estou Todo enjoado Já não sei para onde é que é Para onde é que não é Não sei nada Vamos lá Mas é embora daqui Vamos sair daqui Que eu já estou Todo doido meu Sério Não dá Não dá mais Não dá mais Desisto Vamos lá então para aqui para baixo Que é para aqui para baixo que estava as cenas Vamos lá então Descer pela água Nós agora temos que sair daqui da zona Da gravidade Nós mais à frente Vamos pegar nisso tudo Aliás Eu provavelmente irei pegar nisso Não sei Off camera ou assim E deixa eu ver aquela caminha Que estava ali Eu tinha visto aquela caminha Outra Que eu acho que não explorei Se eu vi essa cama ali É por alguma razão E espera Temos aqui esta mesa de encantamentos Caraças pessoal Nós temos muita coisa Só partir E já está Nós acabamos por ganhar muita coisa Espera aí Vamos lá então partir este vidro Ok Vamos lá então Ficar com esta mesa de encantamentos Bora lá Caraças meu Nós já temos mesa de encantamentos Já temos tudo Caraças Isto é impressionante De rápido meu Graças a estas dungeons Tornou-se tudo tão fácil E tão rápido meu A sério Ok Era para aquele lado Que estava a cama Acho eu Era para aquele lado Que estava a cama Não sei Deixa eu cá ver Era aqui Será que era aqui Que estava a cama Não Aqui não era Aqui não era Mas tinha por aqui Uma cama meu É ali ao fundo É ali ao fundo Exatamente É aquela sala Que eu não vi Eu não vi aquela sala Eu entrei nesta E tipo disse Ah não tem nada aqui também Oh E por acaso até tem meu Eu não vi este baú Ok Tinha aqui Tem aqui uma fornalha Não Não tem nada de mais Mas aquela sala Tinha mais uma caminha Portanto aqui tem mais um baú Que também não tem nada E temos aqui mais uma fornalha Que também não tem nada Ok Não interessa Está tudo em ordem O que nós vamos fazer agora pessoal É explorar um pouquinho mais além Para ver o que mais é que nós podemos encontrar Que não seja a mesma coisa Que já vimos durante 5 episódios Ok Vamos lá então para ali E eu Eu não sei se vale a pena Eu fazer um corte Ou se não Porque já está ali Uma dungeon Absurda Caraças Com a palavra absurda Pelo amor de Deus Manel Já chega Mas está ali Oh Aquilo parece um parque de diversões Ou alguma coisa assim do género Olha para aquilo Não Não Tu não me vais dizer Que aquilo é o portal do End Aquilo não é o portal do End Já meu Eu já vou parar o End A sério No sexto episódio Meu Estas dungeons estão abusadas Estão um bocadinho abusadas Olha só a quantidade de dungeons que há Mas o mapa é um bocadinho mal Um bocadinho muito mal É só água pessoal É só água E chegando lá Eu vou fazer um barquinho Porque já estou farto De estar sempre a andar Estou farto de estar sempre a andar E está ali uma crafting table Portanto acaba por ser mais fácil Eu não tenho que estar a fazer crafting tables E está ali outro barco Está ali outro barco Eu já o estou a ver desde aqui Mas é porque está no faro Ok já está ali a terceira bandeira Pronto Está ali outro barco Que é mais uma dungeon No fim de contas Tipo Eu acho que já não vale a pena Estar sempre a explorar Todas estas dungeons Tipo Já tivemos 5 episódios Estamos no sexto episódio A explorar dungeons O que nós vamos fazer agora Opa Tem aqui um baú Opa Tem aqui livros Vamos levar os livros Que podem ser necessários para nós Para podermos fazer as coisinhas Que nós queremos Ok Tem aqui umas fornalhas Que não tem Espera Não tem nada demais E tem um monte de Ai meu A sério que isto tem isto? Espera Dá para partir? Será que isto dá para partir? Mano Se isto der para partir Eu vou morrer mano Juro Eu riro Opa Knowledge fragment E temos aqui mais uns livros Exatamente Caraças mano Temos tanta coisa aqui meu Estão aqui um monte de camas E um monte de baús Oh snap Tanta coisa Knowledge fragment Agora temos aqui mais paper Com knowledge fragments Meu Deus do céu Tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui Bora lá Bora lá Pega 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 tudo Estas coisas podem ser bastante úteis Para nós no futuro pessoal No futuro vai ser bastante útil E isto vai dar para fazer um portal Um portal de que? Eu não sei Mas isto não é um portal do end Será que agora dá para fazer outro portal? Qualquer? Ou é alguma coisa de algum modo? E está ali outro mundo Está ali outro mundo pessoal Será que o outro mundo tem mais alguma coisa doida? Se bem que aquele está bem mais baixo E é maior Aquele mundo é maior Espera vamos saltar para ali Salta para ali Exatamente Vamos lá para ali Será? Vamos explorar aquela dungeon Já que não há muita mais coisa que nós possamos fazer nestes primeiros episódios Mais do que tudo é explorar e explorar e explorar Mais um pouquinho Acaba por ser tipo só mesmo procurar alguma coisa que seja épica Dungeons e etc Para nós fazermos aqui Ok Temos aquele Aquele barquinho Aquele barquinho é mais pequeno que os normais Acho eu E tem uma Uma dungeonzinha daquelas de balão Eu não vejo essas dungeons de balão Porque nem sequer sei se tem algum baú Sinceramente Portanto Eu acho que não tem nada de mais E eu devia ter feito um barco Meu Eu devia ter feito um barco Meu Eu vou fazer o barco debaixo d'água Eu vou fazer o barco debaixo d'água Não quero saber Vamos lá então Aqui Exatamente Pega aqui Ok Vamos lá Bora Fazer aqui o barco Fazer aqui dois barcos Ok Está feito Temos barco Vamos lá para cima Rápido Rápido Sobrevive Não morras Não morras Não morras Conseguimos Caraças Perdemos só o meio coração Ok Pega no barco E agora sim Vamos lá embora Vamos lá embora Com o barquinho vamos muito a melhor Com o barquinho vamos bem melhor Ok Eu acho que vou explorar esta dungeon aqui Que eu gostaria de saber mesmo o que é que elas tem E já que está aqui em baixo Acaba por ser bem mais fácil para nós Para não termos de estar a subir e etc Não me digas que aquele é outro castelo Não me digas que esse é outro castelo Não, não Aquele é o mesmo castelo Não é o mesmo castelo É outro castelo mano Meu Deus A sério Espera aí Isto tem baú Isto tem baú de certeza Não tem? Não Isto não tem nada pessoal Quer dizer dentro do balão pode ter alguma coisa Espera aí Vamos lá então E temos muito alã com os balões meu Caraças Temos tanta coisa meu É tanto material que nós já temos meu Sem fazer nada É É É É Sem palavras meu Não tenho palavras para descrever este tipo de coisa Ok não tem nada lá dentro É só água né É só água É só água Não tem nada aqui dentro Não tem baú Não tem absolutamente nada Vamos deixar então ali o coisinho E vamos subir aqui Eu não vou para aquela torre meu Eu não vou para aquela torre porque Tipo Já tem um bloco de diamante Mas não vale a pena então Já que nós arranjamos diamante Tão facilmente assim Então acaba por ser É Já 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 Perdeu meio que a graça Estar explorando essas dungeons O que nós vamos fazer agora É Tentar arranjar algum sítio Que seja fixo Para nós Construirmos a nossa casa Ok Vamos lá então Transformar isto Eu não tenho aqui a minha madeira Eu acho que deixei Espera Eu tinha mais madeira Caraças Eu não tinha mais madeira aqui Eu tinha mais madeira É É meu A sério Espera aí Vamos lá pegar no nosso barco Pega aí no nosso barco Vamos lá Exatamente Vamos pegar no nosso barco Porque simplesmente Nós não temos mais nada Aqui à volta Nem temos blocos Nem nada Eu tinha um monte de blocos Meu Eu vamos ter que voltar para casa Vamos lá voltar ainda Rapidamente para casa Para podermos Arranjar alguns blocos Para poder voltar aqui Tranquilamente Eu acho que este não é É o mesmo castelo Só pode ser o mesmo Não Não é o mesmo castelo Não Ou é É o mesmo castelo Não é o mesmo castelo Meu Deus do céu Como assim Como é que é possível Ok Aquela é o mundo que eu explorei Está para ali O mundo que eu explorei Ou seja O castelo Espera aí Não Este não é o mundo que eu explorei Meu Deus O que é isto Eu já me perdi Eu já me perdi É para lá para cima Acho eu É para aqui para cima Espera Deixa cá ver Está ali Está ali uma ilha Está ali uma ilha Não é essa a minha ilha Ou é Ok Nós estamos a chegar a terra Nós estamos a chegar a terra Ok Esta é a minha ilha Exatamente Está ali a casinha Pronto Que era aquela casinha Que eu tinha visto Ok Nós demos grande a volta Caraças Espera aí Vamos lá então Aqui até a nossa casa Vamos até a nossa casa Para podermos fazer Alguns blocos Porque pelo visto Não temos blocos Nenhum E vamos ter que ir Aquele mundo Pessoal Aquele mundo de pedra Deve ter alguma outra coisa Não sei digo eu Já que é diferente Pode ser que tenha Almas alguma coisa Que seja épica Vamos lá ver Ok Vamos lá subir aqui Sobe exatamente Vamos lá ver Será que eu deixei Será que eu deixei aqui Os blocos de madeira É eu deixei aqui A jungle wood Exatamente Pronto Vamos lá então Pegar nele E vamos transformá-la aqui Olha já temos blocos Suficientes Eu acho que dá Suficientemente Para nós Poder subir lá Naquele mundo Porque aquele mundo Não implica Muito bloco Então bora para lá Bora para lá Na boa No bonito Nós vamos conseguir Chegar lá na boa Acho que é para aqui Para baixo Acho eu Não é Não é mais para ali Acho que é mais para ali Exatamente Se nós formos dirigidos Para aquele lado Nós vamos arranjar maneira De encontrar esse mundo Outra vez Meu Deus Está ali o mundo Está ali o mundo Meu Deus pessoal Isto é só mar É mar Atrás de mar Isto não é um mar Caraca Por que eu estou a dizer mar É um oceano Isto é um oceano Oceano pacífico Oceano pacífico Lá 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 Bem pessoal Mas eu acho que Vou tentar Colocar aqui os blocos E acho que vamos deixar Este mundo Para o próximo episódio Porque este vídeo Já está a ficar Muito gigante Não é E se não Este vídeo vai ficar Com quatro horas e meia Com trinta e cinco centavos É Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Este episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar O vosso like Nós já temos bastante diamante Já exploramos Todas essas dungeons Estão ali atrás de nós E agora vamos explorar Só mais este mundo Porque está mesmo perto de nós E nós vamos conseguir Encontrar provavelmente Alguma coisa fixe E no próximo episódio Além de explorar esta dungeon Nós vamos procurar Um sítio para morar Um sítio bom De verdade Onde possamos morar Que não seja Essa ilha tão podre Bem É isto Deixem o vosso like Se vocês gostaram Favoritos Gostaram muito E comentem o que vocês acharam Não tenho mais nada a dizer Este vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês se tenham divertido Mais uma vez E até a próxima Fiquem bem E aí Fiquem bem 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 A CIDADE NO BRASIL